Os tapetes da Solenidade de Corpus Christi também foram confeccionados em Itapecerica da Serra. A jornalista Andressa Oliveira mostra como foi a solenidade no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. O trabalho começou cedo. Mais de 100 pessoas da comunidade participaram da confecção dos 44 tapetes que dão a volta na Praça do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres. Padre Alberto Gambarini fala um pouco dessa tradição. Há mais de 60 anos começou esta tradição. O povo se reúne desde madrugada, começa com uma oração e depois, com muita alegria e disposição, faz os tapetes para procissão e bênção do Santíssimo. Esse tapete é mais do que especial, pois é o primeiro depois de dois anos de pandemia. Foram dois anos de dificuldade, mas eu creio que foram dois anos de purificação da fé para aumentar o nosso amor a Jesus. A gente vê a participação, o interesse, o entusiasmo da comunidade em participar. Depois de dois anos de pandemia, sem aglomeração, a cidade estava ansiosa pelo retorno desse evento. Então nós percebemos que, especialmente nesse tapete, a participação foi maciça. Muito entusiasmo, muita alegria das pessoas participando, apesar da temperatura baixa. A solidariedade também está presente nesta festa. Foi criado o Tapete Solidário, que tem o intuito de arrecadar alimentos e também essa barraca com lanches diversos. Toda a verba arrecadada aqui é revertida para uma creche que ajuda crianças carentes. Toda essa arrecadação é para que a gente possa manter todo o trabalho pedagógico que a gente faz com as crianças, bem como a gente também cuida da alimentação deles. Eles recebem cinco alimentações por dia. Além disso, essa arrecadação do Tapete Solidário, a gente distribui para as famílias em situações de vulnerabilidade aqui da nossa cidade. Distribuímos cerca de 250 a 300 cestas por mês aqui na nossa cidade. E essa festa tem o apoio da Prefeitura, que cede os materiais e acompanha os preparativos. É um trabalho que a Secretaria de Turismo desenvolve 60 dias antes, com a confecção dos materiais, junto com as demais secretarias da Prefeitura que nos ajudam muito. E o resultado é essa maravilha que todos vêm acompanhar e que trazem muitas pessoas de fora. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão.